Vivemos num tempo de dois anos de muita dificuldade com a Covid, como todo mundo sabe. As suas consequências, as medidas mitigatórias foram aprovadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara. E a nossa expectativa, apesar de todo o quadro, é uma expectativa otimista, de retomada da economia, de importantes matérias aprovadas este ano no Senado, como a PEC dos Precatórios, como o Marco do Saneamento, Ferrovias, BR do Mar, ou seja, um arcabouço de leis que dá estrutura e condições ao governo de atrair investimentos e gerar emprego e renda. Portanto, o ano de 2021 foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil, mas as perspectivas para 2022 são muito boas.